Música Buscar novos negócios, fazer network ou até mesmo internacionalizar a sua marca são opções reais para novos ou já empreendedores. Pensar em expandir o negócio fora do país não é um tópico e reuniões foram criadas para que caminhos sejam facilitados, como explica Lívia Marguete, consultora de negócios do Sebrae. São cinco parceiros que estão presentes conosco na Arena que nos auxiliam o ano todo nos nossos projetos de internacionalização e estão conosco aqui para auxiliar o empresário que tem interesse em levar o seu produto para fora do país e auxiliá-lo na questão de gestão, de capacitação, como chegarem nesse mercado externo. Para as pequenas empresas entenderem que eles também podem exportar, temos os parceiros para ajudar o próprio Sebrae e essa foi a intenção da nossa Arena, auxiliá-los a alcançar o mercado externo e trazer diversas oportunidades de negócio para que eles ganhem mais dinheiro. Cases de sucesso também estimulam aos empreendedores a pensar em voos mais altos. É assim que o CEO da Malve, Guilherme Wegg, inspira ao mostrar a expansão da sua marca. Primeiro a inspiração do líder, inspiração do empreendedor, você que está começando um negócio do zero ou começando um negócio agora, além de ser uma oportunidade de negócio e gerar renda, gerar divisa, gerar sustento da família. Essa feira aqui democratiza um pouco do conhecimento daquilo que existe no mercado. Aqui eu vi que tem opção para a gente ter taxas mais acessíveis de cartão de crédito, tem uma porção de coisa que a gente acha que, ah não, isso aqui é só uma empresa grande ou não, isso aqui é só numa cidade grande. Há informação para o pequeno empresário ter mais referência e conhecer mais das oportunidades para crescer o seu negócio. Além de reuniões presenciais, outra novidade são as reuniões virtuais, com a inédita iniciativa de uma permuta multilateral, como explica Rafael Barbosa. Xporibson.com vem trazer essa modalidade nova de negócio, modalidade inteligente, onde as pessoas podem ter acesso a produtos e serviços que não têm condição de pagar, mas ela tem ali o seu produto e serviço ocioso, é uma forma de trocar, mas que não é bilateral, é uma forma inteligente que se multilateral que dá acesso a mais de 8 mil clientes na plataforma. É uma forma de todo mundo disponibilizar os seus produtos e ter acesso, você consegue acessar, procurar por gráfica, procurar por restaurante, procurar por advogados, e você tem a oferecida do seu produto. Então é uma forma democrática de todo mundo acessar o seu produto. E você tem a oferecida do seu produto. E você tem a oferecida do seu produto. E você tem a oferecida do seu produto. E aí